Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que se inscreva no mais um vídeo hoje, vocês vão me acompanhar. Espero muito que vocês gostem, deixe seu joinha, se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos! Acabei de chegar em casa com uma coisa que eu estava esperando tanto, estava tão ansiosa para chegar, que é essa embalagem desse tamanhão aqui. Eu vou desembalar agora e colocar na minha cama, chama pillow. Acho que é assim que se fala. É tipo um colchãozinho fino para colocar por cima desse, que fica parecendo cama de hotel. Eu estava muito doida com um, precisamos bastante, porque minha cama é bem reta, sabe? Então eu queria algo assim mais confortável. E como não tenho condições de comprar uma cama top agora, eu falei, vou comprar um pillow, porque aí já vai fazer toda a diferença com certeza. Eu comprei no site da Vida e Cor, se eu encontrar ele ainda, eu deixo o link para vocês aqui no box de informações, para quem quiser dar uma olhadinha, tá bom? Então agora eu estou ansiosa para colocar aqui na minha cama. Minha cama está bagunçada, que hoje eu levantei numa ocorreria, saí lá e fiquei tudo bagunçado. Aproveita e já arrumo ela também. Então vamos lá! Minha cama está bagunçada, que hoje eu levantei numa ocorreria. Minha cama está bagunçada, que hoje eu levantei numa ocorreria. Minha cama está bagunçada, que hoje eu levantei numa ocorreria. Minha cama está bagunçada, que hoje eu levantei numa ocorreria. Minha cama está bagunçada, que hoje eu levantei numa ocorreria. Minha cama está bagunçada, que hoje eu levantei numa ocorreria. Minha cama está bagunçada, que hoje eu levantei numa ocorreria. Minha cama está bagunçada, que hoje eu levantei numa ocorreria. Minha cama está bagunçada, que hoje eu levantei numa ocorreria. Minha cama está bagunçada, que hoje eu levantei numa ocorreria. Minha cama está bagunçada, que hoje eu levantei numa ocorreria. Se inscreva no canal Gente, é muito bom, muito gostoso A cama fica mais aconchegante, ó Ele não é muito grosso Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo a espessura dele? E fica bem fofinho Ai, eu amei, gente Bom demais Daí vem com esse elástico aqui Você coloca aqui de baixo Olha aqui O que fizeram com a minha cama Vai ficar assim ainda Mas eu amei o resultado Nossa, ele é muito gostoso Muito confortável E agora, bora arrumar a cama E agora, bora arrumar a cama E agora, bora arrumar a cama Putz 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 Achou Você gostou desse cacho, filho? Gostou? Tô procurando ele até aqui dentro Ai, gente, gostei, mãe Desse cacho Você gostou, filho? Putz Tem uma cabaninha Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que? Que foi? Gente Acabei de arrumar a cama e deitei É muito gostoso Tô tão confortável, sabe? Nossa senhora Tô aqui olhando o tempo Janela aberta O dia tá tão bonito hoje, sabe? Um sol tão gostoso E eu tô aqui olhando E a vida aqui do lado brincando Oi, pessoal A Laia trouxe os brinquedinhos dela pra cá E tem alguém Destruindo a caixa Lá Na área de serviço Quem tá destruindo a caixa? Vamos lá ver o que que tá acontecendo Eu acho que eu sei quem era Eu tenho certeza que eu sei quem era Olha aqui que beleza Ajeitar isso agora Bom, gente, agora eu vou começar a fazer minha janta E eu esqueci de colocar a carne pra descongelar Então eu peguei uma linguiçinha E coloco ela na airfryer E vai ficar gostoso do mesmo jeito Vou fazer também uma abobrinha refogada Uma saladinha de tomate E arroz Vai ficar delicioso Eu como lá na esquina, né? No restaurante, lá do lado da loja Mas tem dia que dá vontade de comer a comida da gente, né? Por isso que eu vou fazer hoje Deu vontade Agora aqui, ó E eu coloco na airfryer Já já tá pronto Enquanto isso eu refogo a abobrinha E coloco o arroz pra cozinhar na panela E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tem nada que não, gente O que que foi? Tem nada e não O que que tá acontecendo? Tem nada e não, meu filho Nada, ó Tem nada Gente, olha minha mão Aqui Aqui, quem que foi? Quem que foi que arranhou a mamãe todinha? Você Não tem nada aqui, ó Tá limpinho Tem nada, viu? Ai, 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 ai O que que foi? Puti! Ai, senhor Deixa ele, vida Nossa, senhor Ó Tá bravo Tá bravo Deixa ele Oi, gente Tá bravo, meu filho Fica bravo não, viu? Mamitinha pronta Olha que beleza, gente Hum, que delícia Raquel, cadê o feijão? Eu não como feijão Como feijão todo dia Inclusive, hoje Eu almocei lá Do lado da loja E eu comi Muito feijão Com abóbora Aquela amarela Cabotear Gente, mas Tava gostoso E se caso Eu senti necessidade De feijão Amanhã Eu pego um pouquinho lá Porque É muito raro Cozinhar feijão Aqui em casa Porém, eu tá comendo Lá a semana inteira, né? Então, uma vez ou outra Que eu faço comida aqui Aí, qualquer coisa Eu pego um pouquinho lá Mas, ó Ficou muito gostoso Agora, eu vou deixar aqui Assim, ó Até esfriar Pra eu colocar na geladeira Bom, gente Tudo pronto Por aqui Tudo organizado Agora é só descansar Agora são exatamente Oito e meia da noite E agora eu vou deitar Pra assistir uma TV Com meus bichinhos E dormir que a meia ainda é cedo Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau